Polícia diz que cartão do Bolsa Família é usado por beneficiários como garantia para aquisição de drogas. Ai, 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 hein? Será que o Bolsa Família, o cartão, tá sendo utilizado pra isso, meu Deus do céu? Será? Ontem, em uma operação realizada no bairro Caladinho, a polícia apreendeu o cartão do Bolsa Família na casa de um homem acusado de tráfico. Equipamentos eletrônicos e dinheiro também foram apreendidos e você vai acompanhar essa reportagem comigo agora. Vamos ver o que aconteceu, vamos ver o trabalho da polícia. Imagens, produção, Lenilda. A denúncia anônima a policiais militares do 5º Batalhão culminou com a apreensão dessa quantidade de entorpecente que você vê agora. Esse material a polícia também apreendeu que, segundo a polícia, seria oriundos da troca de entorpecente, por entorpecente, melhor dizendo. O detalhe é que é o seguinte, a polícia recebeu a denúncia de que Raílson Oliveira da Silva, de 24 anos, que já possui passagem pela polícia por crime de tráfico de entorpecente, inclusive passou mais de um ano no presídio estadual, cumprindo pena por esse crime, artigo 33 da lei 11.343, ele estaria efetuando disparos de arma de fogo em via pública. E a polícia, ao chegar para constatar essa situação, também descobriu que ele fazia o tráfico. Aí o detalhe aqui, são duas histórias bem interessantes, vamos mostrar aqui, Raílson. Na residência do Raílson, a polícia encontrou esse cartão aqui do Bolsa Família. Ele teria informado que empresta dinheiro à dona desse cartão, que é beneficiada pelo programa Bolsa Família, e retém o cartão para que ela volte a pagá-lo. Uma outra situação é essa aqui, a polícia encontrou esta identidade aqui. Daí tudo bem, poderia ser uma identidade esquecida ou furtada de alguém. Ocorre que essa identidade estava acompanhada deste bilhete, assinado pela mesma pessoa da identidade. No bilhete, a pessoa diz o seguinte, Raílson mande, assina a Regina, vai minha identidade. Ou seja, a pessoa enviava a identidade como garantia que efetureia o pagamento e solicitava entorpecente. Aí uma quantidade de dinheiro que a polícia suspeita já ser oriundo da venda do entorpecente. Nós vamos conversar com o sargento Soares, ele que comanda essa equipe do 5º Batalhão. O sargento iniciou com uma denúncia anônima, a polícia averigou e o resultado foi positivo. Positivo, graças a Deus, com a ajuda da população, a gente tem lucrado êxito nos últimos dias. Através dessas informações, dava em conta que esse cidadão, há tempo, estava praticando esse crime, de, além de atirar com arma de fogo na redondeza, aí era ameaçava, né, mostrando, exibindo a arma, e vendia entorpecente no local. Ao fazer essa averiguação, foi constatado todo esse material, como você pode ver aí, foi amostrado aí, e a gente só tem a agradecer essa denúncia anônima para que nós tenhamos risco no nosso serviço. O senhor conversou com a dona desse cartão do Bolsa Família, o rapaz aí, o Raiúson, o acusado, informou à polícia de que ela pedia dinheiro emprestado dele, deixava o cartão como garantia. Ela disse o que, o senhor? Positivo, ela disse, ela me confessou que teria esquecido, né, na exército mesmo. É, fato esse que eu já tinha conversado com o mesmo, ele tinha me relatado que ele pegou esse cartão como garantia de pagamento, ao qual ele emprestava dinheiro, e quando saiu o dinheiro da Bolsa Família, ele iria resgatá-lo. Inclusive com senha e tudo no cartão. Ele tinha senha? Senha no cartão. Aí também, essa identidade, a polícia verificou que tem um bilhete junto com a identidade que finda incriminando aí a dona da identidade, do documento. Positivo. Com essa informação dessa identidade que foi encontrada e apreendida dentro do interior da casa do agente, a gente, em posse desse bilhete, né, dessa carta aí, informando que, em posse da identidade, que ele mandasse a quantidade de drogas, e aí caracterizou que realmente ele é um dos... o... é... pessoa que ali comandava o tráfego. Desde que a população também negou a participação do mesmo, tendo em vista que ele é muito querido lá na redondeza, inclusive emprestando dinheiro. Só que foi dargado também o mesmo, se ele tinha algum emprego, ele disse que trabalhava em ajudante de roçadeira, né, ele trabalhava com o cidadão. E isso não convenceu a polícia, e após a fazer a averiguação, e foi encontrado todo esse material aí, de torpecente. Então, e olha, Edvaldo, isso aconteceu na tarde desta terça-feira, no bairro Caladil, na invasão do Caladil, que fica ali na região do conjunto montanês. Lenisa Cavalcante, para o Gazeta Alerta. Lenisa Cavalcante.